Começa agora a 11ª edição do Boletim da Psicologia, apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o Sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. A flexibilização da prática de estágio da psicologia de forma remota tem gerado uma série de dúvidas por parte de comunidade acadêmica. Visando o diálogo com todas as pessoas envolvidas para construir juntas estratégias alternativas, o CFP, os Conselhos Regionais de Psicologia e a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP, realizarão uma série de seminários virtuais. Cada CRP organizará as reuniões com as coordenadoras de curso, orientadoras, supervisoras e representantes estudantes locais para discutir sobre o ensino remoto na forma de psicologia, tendo como referência a portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação. Ao final, cada conselho sistematizará o conteúdo desses diálogos, que será discutido em âmbito nacional no dia 14 de julho. O estágio em tempo de pandemia foi tema de um vídeo realizado no último dia 20, com as presidentes do CFP e da ABEP. Mais informações no site do CFP. Também nos preocupava não só a precarização das experiências de estágio, as impossibilidades, mas também uma perspectiva de perenização dessas experiências. Queria reiterar aquilo que você já colocou, que o diálogo, o confronto de ideias, o debate respeitoso, a descentração necessária, a reflexão e compreensão na diferença, o desenvolvimento de atitudes, afetos que acolhem, eles precisam ser a marca do processo de formação em psicologia. Esse conjunto de requisitos formam a identidade profissional e a gente acredita que isso não se adquire por meio de ensino à distância. Isso exige convivência, contato com as diferenças e essas diferenças culturais, inclusive, exigem, então, inter-relação entre docentes, entre estudantes, entre a comunidade, exige na nossa compreensão e naquilo que orienta nossas diretrizes curriculares, exige presença. A vigência de fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, termina em 31 de dezembro deste ano. Diante desse iminente risco de colapso na educação brasileira, o CFP, o Conselho Federal de Serviço Social e diversas entidades da psicologia e do serviço social estão mobilizadas em defesa do fundo e lançar uma campanha pela garantia da votação da PEC 15-2015, ainda no primeiro semestre de 2020. As entidades pedem o apoio da categoria para que envie mensagem aos parlamentares pedindo para votarem o Fundeb PEC 15-2015, ainda no primeiro semestre de 2020. Faça parte dessa mobilização. No próximo dia 30 de junho, o CFP fará uma live organizada pela Comissão de Direitos Humanos com o tema Drogas, Tortura e Conservadorismo nas Comunidades Terapêuticas. Não perca! O Conselho Nacional de Saúde, instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, do qual o CFP, membro, tem publicado algumas recomendações durante o período da pandemia do novo coronavírus. Na recomendação número 41, o CNS afirma que não recomenda nem orienta o uso de práticas integrativas e complementares em saúde, como tratamento medicamentoso em substituição aos protocolos definidos internacionalmente pela comunidade científica para o enfrentamento da Covid-19. Em outras duas notas, CNS recomenda providências para garantir os direitos das pessoas com sofrimento e ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. No contexto da pandemia da Covid-19 e criticou a extinção, por parte do Ministério da Saúde, o serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental. O Conselho Nacional de Saúde pede o restabelecimento do serviço como forma de promoção, prevenção e recuperação da saúde de toda a sociedade brasileira. E no domingo 28, o Dia do Orgulho LGBTI, foi lançado o Conselho Popular Nacional LGBTI, do qual o CFP faz parte. Um reforço na luta contra a discriminação, especialmente após o governo federal extinguir, em 2019, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A missão do novo Conselho é construir um projeto amplo e democrático que fomente políticas públicas e sociais voltadas a atender a população LGBTI em toda sua pluralidade e diversidade. Legenda Adriana Zanotto